Fala pessoal, tudo bem? Welcome friends, sejam bem-vindos ao canal Deusas Instagram Biografia. Hoje vamos falar desta linda morena maravilhosa, esta novinha, a Lana Rhodes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e curta o vídeo. Bora para a vinheta pessoal! Lana Rhodes nasceu em 6 de setembro de 1996 em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos. É uma influenciadora digital e ex-atriz pornográfica norte-americana. Ela entrou na indústria pornográfica em 2016 aos 20 anos de idade, sendo sua primeira cena para o site FTV Girls. Ela trabalhou nos maiores estúdios adultos do Brasil e do mundo, como Evil Angel, entre outros. Em agosto de 2016, foi capa de uma revista masculina super famosa nos Estados Unidos. Em 2017, ela foi nomeada como atriz revelação e ganhou o prêmio da AVN. É uma das mulheres mais lindas de todos os tempos. Seus grandes olhos verdes fazem qualquer um cair de joelhos por ela. Ela é uma atriz revelação e ganhou muitos prêmios por isso. Fez todos os tipos de filmes adultos. Esta novinha maravilhosa Lana Rhodes fez mais de 100 filmes. De todos os estilos. Inclusive, em 2017 e 2018, ganhou primos de melhor atuação em vários filmes. É uma estrela em ascensão. Realmente, ela é fantástica. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa pequena biografia de Lana Rhodes. Esta linda mulher, que tem mais ou menos 1,70m, que tem um filho. Infelizmente, ela parou de fazer os filmes adultos para a tristeza de muitas pessoas. Mas seus vídeos se encontram nas plataformas adultas. Um grande abraço para vocês. Curta o vídeo. Compartilhe o vídeo. E tchau, pessoal. Tchau, pessoal.